Vídeo-aula sobre a escravidão no Brasil e sua história Começando junto com a colonização portuguesa ainda no início do século XVI, a escravidão permeou o tecido social e econômico do Brasil até a abolição da escravatura pela Lei Áurea em 1888. O entendimento da sociedade brasileira atual é impossível sem a compreensão das cicatrizes deixadas por esta instituição cruel e desumana. Este é o canal Solução Educar Prime. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. A escravidão, triste marca da história humana, existe desde a Antiguidade. Na Mesopotâmia, Grécia e Roma, guerras e dívidas transformavam pessoas em propriedade. No Egito, faraós erguiam seus impérios com mão de obra escravizada. A Idade Média viu a escravidão persistir, com o tráfico de eslavos alimentando mercados na Europa e no mundo árabe. As cruzadas e a expansão islâmica intensificaram esse comércio cruel. A Era Moderna trouxe a exploração colonial e o tráfico transatlântico de africanos. Milhões foram arrancados de suas terras, vítimas de um sistema brutal que desumanizava para lucrar. Açúcar, tabaco e algodão, cultivados com sangue e sofrimento, enriqueceram impérios europeus. Embora abolida em diversos países no século XIX, a escravidão persiste em formas contemporâneas, como o trabalho forçado e o tráfico de pessoas. As marcas desse passado permanecem nas desigualdades sociais e na luta por justiça e reparação. A África berço da humanidade sempre pulsou com a riqueza de culturas e civilizações milenares. Muito antes da chegada dos europeus da Era Moderna, o continente era um mosaico vibrante de reinos, impérios e cidades-estados, cada qual com suas tradições, crenças e organização social. Do Egito Antigo, com seus faraós e pirâmides, aos impérios medievais de Gana, Mali e Songhai, que dominaram o comércio transaariano com ouro, sal e conhecimento, a África demonstrava sua complexidade e sofisticação. Grandes centros urbanos como Timbuktu, renomado por suas universidades e bibliotecas, atraíam sábios e estudantes de todo o mundo. As sociedades africanas desenvolveram sistemas políticos elaborados, expressões artísticas únicas e tecnologias inovadoras na agricultura, arquitetura e metalurgia. Essa rica tapeçaria cultural desmente a visão simplista e preconceituosa de um continente homogêneo e atrasado, revelando a verdadeira história da África, um continente de inventividade, resiliência e diversidade. O tráfico negreiro para o Brasil, capítulo sombrio da história do nosso país, marcou-se pela crueldade e desumanidade. Africanos eram aprisionados em seus próprios territórios e transportados em navios negreiros, também conhecidos como tumbeiros por causa do elevado número de mortes durante a viagem. Atravessavam o Atlântico amontoados nas naus em condições abomináveis, acorrentados em porões insalubres, sujeitos a doenças, maus tratos e morte. As principais rotas partiam da África Ocidental e Central, regiões devastadas pela captura e comércio de pessoas, prática comum entre os povos destas regiões, práticas estas que seriam usadas pelos europeus para o tráfico de pessoas. Essa transferência forçada de pessoas foi tão intensa que provocou um impacto demográfico significativo, desimando comunidades africanas e alterando o equilíbrio populacional do continente americano, em particular no Brasil. No Brasil, a chegada forçada de milhões de africanos escravizados moldou a composição étnica e cultural do país. No Brasil colônia, começando na década de 1530, a escravidão africana tornou-se a espinha dorsal da economia, alimentando ciclos de exploração implacável. Nos engenhos de açúcar do Nordeste, milhares de escravizados labutavam em condições desumanas, do plantio da cana à produção do açúcar. Enfrentavam jornadas exaustivas, castigos cruéis e alta mortalidade. Com o fim das invasões holandesas que trouxe o declínio da indústria açucareira, junto com a descoberta de ouro em Minas Gerais, no século XVIII, a demanda por mão de obra escrava para a extração do ouro se intensificou. Africanos foram forçados a trabalhar nas minas, em um ambiente perigoso e insalubre, sujeitos a desabamentos, doenças e violência. Após a independência, em 1822, o café desponta como o grande produto da economia nacional e novamente os escravos foram usados de forma intensa nas plantações deste novo produto agrícola. Desta forma, podemos ver que desde o início da colonização portuguesa e na maior parte do tempo, mais de três séculos, a escravidão permeou diversos setores da economia da terra brasilis, e não apenas o açúcar, o ouro e o café, estando presente desde a pecuária e o cultivo de tabaco até o serviço doméstico e o comércio urbano. A instituição da escravidão, com a exploração brutal de seres humanos por mais de três séculos no Brasil, gerou riqueza para a metrópole portuguesa até a independência, e após, para a elite de latifundiários escravagistas, até a abolição, em 1888, terminando por moldar as estruturas sociais do Brasil, deixando um legado de desigualdade e injustiça. A resistência à escravidão no Brasil teceu-se com fios de coragem e esperança. Africanos e afrodescendentes jamais se conformaram com a opressão, lutando por liberdade de diversas formas. As fugas individuais e coletivas eram constantes, abrindo caminhos para a formação de quilombos, comunidades livres que resistiam ao sistema escravista. Palmares, o mais famoso quilombo, simbolizou a luta contra a escravidão, desafiando o poder colonial por décadas. Revoltas e insurreições também marcaram a resistência negra, como a Revolta dos Malês na Bahia, em 1835, liderada por muçulmanos africanos. A busca por liberdade manifestou-se também em formas cotidianas de resistência, como a preservação de tradições culturais, a prática religiosa e a recusa em se submeter à dominação. Essa luta incansável foi fundamental, contribuindo assim para o fim da escravidão no Brasil e continua inspirando a busca por justiça social. A cultura e religiosidade dos africanos escravizados no Brasil foram sementes de resistência e identidade em uma terra estranha e estrangeira para estas pessoas, deslocadas à força do seu local de vida. Apesar da violência e da opressão, mantiveram vivas suas raízes, recriando e adaptando tradições ancestrais. A música, a dança e as crenças tornaram-se expressões de liberdade e afirmação, tecendo laços de comunidade e mantendo acesa a chama da ancestralidade. Ritmos como o jongo e o samba, danças como a capoeira e religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, floresceram como símbolos de resistência cultural. Os africanos souberam mesclar suas tradições com elementos indígenas e europeus, criando uma rica e diversa cultura afro-brasileira. Essa fusão cultural é um testemunho da força e da resiliência do povo africano diante da diversidade, deixando um legado profundo na identidade brasileira. A marinha inglesa desempenhou um papel crucial na luta contra o tráfico transatlântico de escravos no século XIX. Após abolir o tráfico em seus domínios em 1807, a Inglaterra pressionou outras nações a fazerem o mesmo, patrulhando as costas africanas e o Oceano Atlântico para interceptar navios negreiros. Os navios britânicos abordavam embarcações suspeitas, libertando os africanos escravizados e prendendo os traficantes. Essa campanha naval, embora motivada por interesses econômicos e políticos da Inglaterra, contribuiu significativamente para o declínio do tráfico negreiro e para a abolição da escravidão no Brasil e em outras partes das Américas. A persistência da marinha inglesa em combater o tráfico, mesmo diante da resistência de países como o Brasil, demonstrou o poder da ação internacional na luta contra a escravidão e na promoção dos direitos humanos. Paralelamente à repressão no Atlântico pela marinha inglesa do tráfico de escravos africanos, no Brasil o movimento abolicionista ganhou força ao longo do século XIX, reunindo vozes diversas em prol da liberdade. Intelectuais, políticos, jornalistas e artistas denunciavam as atrocidades da escravidão, mobilizando a sociedade e pressionando o governo pela abolição. Figuras que se destacaram nesta luta terminariam no Panteão Nacional de Luta pela Liberdade. Figuras como Luiz Gama, advogado e jornalista negro que defendia escravizados nos tribunais, e José do Patrocínio, orador e jornalista abolicionista, tornaram-se símbolos da luta contra a escravidão. Também escritores como Castro Alves com sua obra Navio Negreiro e Joaquim Nabuco, autor de O Abolicionismo, despertaram consciências com suas palavras. A campanha abolicionista ganhou impulso com a fundação de sociedades abolicionistas, jornais e clubes que promoviam debates, conferências e manifestações em favor da causa. O fim da escravidão no Brasil não se deu de forma repentina, mas por meio de leis que ao longo do século XIX foram minando pouco a pouco o sistema escravista. A primeira delas por pressão da Inglaterra foi a Lei Feijó, de 1831, que proibia o tráfico de africanos para o Brasil, embora sua aplicação tenha sido limitada. A Lei Feijó era tão limitada, quase que uma piada, que acabou dando origem à expressão brasileira para inglês ver, que significa algo que não serve para nada. Em 1850, finalmente a Lei Eusébio de Queiroz proibiu definitivamente o tráfico negreiro, impactando de forma final a entrada de novos escravizados no país. A Lei do Ventre Livre, de 1871, concedeu liberdade aos filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. Já a Lei dos Sexagenários, de 1885, libertava escravizados com mais de 60 anos. Finalmente em 1888 a Lei Áurea, aprovada no Senado Imperial e assinada pela Princesa Isabel, aboliu de forma definitiva a escravidão no Brasil, concedendo liberdade a todos os escravizados. Essas leis, fruto de pressões internas e externas, representaram um longo e gradual processo de desmantelamento do regime escravista. Enquanto nos Estados Unidos, o fim da escravidão precisou de uma guerra civil, com centenas de milhares de mortos. No Brasil este processo ocorreu de forma lenta e gradual. O Brasil ficou o triste título de ser o último país das Américas a libertar seus escravos. A abolição da escravidão no Brasil, embora um marco importante, mostrou-se um processo incompleto. A Lei Áurea concedeu liberdade aos escravizados, mas não ofereceu condições para sua inserção na sociedade. Sem acesso à terra, educação e oportunidades, os ex-escravizados foram marginalizados, lançados à própria sorte em um país marcado pelo racismo estrutural. Desta forma, a falta de políticas de inclusão perpetuou desigualdades sociais e econômicas, confinando a população negra à pobreza e à exclusão. O racismo persistiu, estando presente ainda hoje, de formas sutis e veladas, manifestando-se em diversos âmbitos, como o acesso ao trabalho, à moradia, à educação e à justiça. A abolição incompleta deixou feridas abertas na sociedade brasileira, um legado de desigualdade racial que se perpétua até a atualidade. A luta por igualdade e justiça social continua buscando reparar as injustiças do passado e construir um futuro mais justo e equitativo para todos. A história do Brasil é profundamente marcada pela presença e protagonismo de pessoas negras. Apesar da escravidão e do racismo, negros e negras deixaram contribuições significativas em diversas áreas, da cultura à ciência, da política à luta por direitos. Na música, figuras como Chiquinha Gonzaga, uma das maiores compositoras brasileiras e Pixinguinha Mestre do Choro, enriqueceram o patrimônio cultural do país. Na literatura, Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, deu voz à realidade da periferia. Na ciência, o médico Juliano Moreira e o engenheiro André Rebouças destacaram-se por sua inteligência e inovação. Na política, lideranças como Luiz Gama e Machado de Assis lutaram pela abolição da escravidão e por uma sociedade mais justa. Resgatar essas histórias é essencial para reconhecer o papel fundamental dos africanos escravizados e seus descendentes na construção do Brasil moderno. A escravidão, além da exploração brutal e da desumanização, deixou um imenso passivo social e econômico que ainda marca o Brasil contemporâneo. A liberdade conquistada em 1888 não se traduziu em igualdade de oportunidades, e a população negra continuou sujeita à discriminação, à marginalização e à pobreza. As desigualdades raciais se manifestam em diversos indicadores sociais, como renda, educação, saúde e segurança. A herança da escravidão se faz presente na violência policial direcionada à juventude negra, nas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e na sub-representação política. Superar esse passivo exige reconhecer as injustiças do passado e promover políticas públicas que combatam o racismo estrutural e garantam igualdade de oportunidades para todos. A construção de uma sociedade justa e equitativa requer um esforço contínuo de enfrentamento das desigualdades e de valorização da diversidade. Este é o canal Solução Educar Prime. Se gostou da videoaula, não esqueça de se inscrever para não perder as próximas videoaulas e deixar um like. Aproveite também para ver as aulas anteriores do nosso canal. Até breve! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto